Hello lindezas, tudo bom? Eu sou a Mayara Rorikawa, pra quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, o que que eu vim trazer e falar pra vocês hoje? Truques, dicas e truques que vocês amam, né? Pra quem me acompanha lá no Instagram, então, se você não me acompanha ainda, mulher, vai lá me seguir, vou deixar o arroba aqui, porque eu tô sempre por lá, dando dicas, conversando sempre com vocês, tá? Lá no Instagram, semana passada eu postei, truquezinhos que eu faço pra deixar minha pele mais mate, durar por mais tempo, e como que eu tiro a oleosidade do meu hair. Então, eu resolvi trazer com mais detalhes, do passo a passo, como que eu uso, e qual o resultado real desses produtos, que eu sou apaixonada, uso há muito tempo. Então, pra vocês verem que eu não estou com nada na pele, eu só tô com a sobrancelha já preparada pra adiantar o passo aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou passar o protetor solar e corretivo, e já volto rapidinho, segura aí. Gente, esse é o truquezinho, famoso Velvet da Aspa, que tá acompanhando, já tá comigo há muito tempo, e eu recebi o grandão agora. Tô apaixonada, gente, sério, esse produto aqui é vida, é meu companheiro do dia a dia. Então, eu uso de duas maneiras. Eu faço a make, a preparação e tal, e depois finalizo. Ou também, eu uso, tem o de bolsa, só a prova que eu sou apaixonada, gente, eu tenho o grande, e o de viagem. Eu levo esse daqui na bolsa, porque às vezes eu tô no trabalho, eu saio e a pele já tá aspecto de oleosa. Passo, e ele volta a matificar. Então, gente, a função desse produto aqui, é como se fosse um pó, um spray. Então, ele ajuda a tirar o brilho e voltar a pele pra ficar mate. Tá aqui, ó, efeito mate, absorve a oleosidade, toca velgado, ele dá o toca velgado sim, e ajuda a disfarçar as ruguinhas, linhas de expressões, sabe? Então, lembrando que esse Velvet tem nessa cor, e também tem papeles morenas, tem essa e a cor mais escura. E o legal desse Velvet, você usa, ele não estoura no flash, ele não dá aquele efeito de pó branco, ele se adapta a vários tipos de tom de pele. E eu vou mostrar agora pra vocês. E eu vou aplicar o produto, porque eu quero que vocês vejam a diferença. Gente, cheguei aqui em casa, eu ia sair, eu tava gravando, né? Aí eu fiz a maquiagem e tudo tal. Já são agora, já são 11h30 da noite, e eu ainda estou maquiada. E ó como minha pele tá oleosa, dá pra vocês verem? Aí eu vou fazer o teste agora, vou espirrar o Velvet pra vocês verem o efeito real. Agora eu vou aplicar ele no rosto todo, vocês estão vendo a luminosidade, né? Como minha pele tá brilhosa. Gravei de manhã, já são 11h30 da noite, então eu vou passar agora pra vocês verem. Eu vou pegar ele aqui, vou agitar bem, e vou espirrar em todo meu rosto, tá? Gente, hein? Olha isso. Vocês conseguem ver a diferença? Como minha pele voltou a ficar sequinha? Sério, esse produto é maravilhoso. É isso, gente, eu quis vir dar um feedback mais assim, depois, eu realizo o mesmo. Pra vocês verem o resultado, como ela volta a ficar sequinha. Beijo. O passo a passo que eu mostrei agora foi só pra vocês verem a diferença da pele. Eu quis mostrar o efeito do Velvet, tá? Então eu passei o protetor solar normal, corretivo, passei sombra, balme. E depois desse processo que eu faço, eu venho com a água termal da Aspa também, que eu sou apaixonada. É legal que ela tem efeito de tonificar, refrescar e hidratar a pele. Também pode ser usada de duas maneiras. Tanto antes, com a pele limpa, depois de higienizada, vem com ele, pra dar aquela hidratada. Ou também, depois de você ter terminado a make, tá? Pra tirar aquele efeito de pó na pele e pra o pó aderir melhor. Você usa ele na posição vertical. Só fechar o olho e aplicar. Ó, bem pouquinho. E, gente, é uma quantidade mínima. Pega já todo o rosto. Aí você espera secar. Que ele não vai borrar sua make. Ele só vai ajudar a tirar aquele efeito de pó mesmo da pele. Ficar uma coisa mais natural. E isso daqui também ajuda super a make durar mais. Como eu estou gravando, aproveitando e gravando agora pra vocês, e meu cabelo, a raiz já está um pouco oleosa. Eu lavei ontem e hoje já está oleoso. Sim, gente, meu cabelo é muito, muito oleoso. Então, eu uso o truquezinho do shampoo a seco, que eu recebi também da Aspa. Isso daqui, sério, salva a nossa vida. Salva mesmo. Eu vou fazer a aplicação dele agora, pra vocês verem como é fácil e milagroso. Lembrando que este produto aqui, ele não limpa o seu cabelo. Não higieniza. O que ele faz? Ele tira a orosidade, aquele cheirinho de cabelo sujo, e ajuda a maquiar o seu cabelo, tá? Então é só naqueles dias de emergência mesmo, que não deu tempo da gente lavar o hair. E aí a gente usa isso daqui. Ele dá aquela maquiada no cabelo, deixa ele sequinho. E cheirosinho. Você pode passar a mão, espalhar o esbranquiçado, ou usar a escova de cabelo, tá? Então vamos lá. Agora, eu venho... Gente, o cheiro disso daqui é maravilhoso! Ó, eu venho passando a escova pra tirar o esbranquiçado do cabelo. Vocês estão dando pra vocês verem como a raiz ficou soltinha. Aí agora eu estou pronta, linda, maravilhosa, de pele massificada e cabelo. E estou pronta para sair. Gente, então eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o truque que eu deixo minha pele mais sequinha, mate por mais tempo. E como eu tiro a oleosidade do meu hair. Então são esses três produtinhos que eu estou apaixonada. Aspa, salva gente demais! Olha, pra falar a realidade mesmo, eu conheci esse produto ano passado, então desde o ano passado que eu uso esses produtos. Então eu venho com toda a certeza do mundo. Esses produtos são realmente bons, funcionam e faz parte do meu dia a dia. Não se esqueçam, se vocês quiserem esses produtinhos, não encontrarem aí na cidade de vocês, eu vou deixar o site deles e o Insta pra vocês acessarem. Lembrando que o site tá recheado de promoção. E se você usar mais o meu código de desconto, mas, deixa eu deixar aqui também, vocês ganham mais 20% de desconto. E você recebe produto aí na sua casa. Quer mais comodidade, meu povo? Não, né? Como eu já disse, desconto é bom e todo mundo gosta. É isso! Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!